O governador Sartori me determinou que coloque mais policiais, tanto civis quanto militares, fundamentalmente na investigação policial e no policiamento ostensivo. Eu vou começar tomando medidas dentro da secretaria. Então, nós estamos reduzindo de 10 departamentos para 5. Isso vai permitir a redução de efetivos da secretaria, num primeiro momento e mais depois ainda. E nós já estamos devolvendo à Polícia Civil e à Brigada Militar 47 policiais, tanto civis quanto militares, e mais 17 civis. Isso dá um total de 60, 60 e poucas pessoas que saem da secretaria e vão para a ponta. Quer dizer, o nosso propósito é sinalizar com muita clareza que nós queremos mais policiamento ostensivo, mais policiais militares na rua, mais policiais civis trabalhando na investigação e menos na estrutura, na burocracia, na máquina administrativa. A razão de ser do Estado é prestar serviço à população, não envolver-se na burocracia e no dia a dia da administração. E aí Achiva